Pai Santo, nós te agradecemos, nós estamos dando continuidade ao propósito financeiro, meu Deus, e eu creio, eu creio Pai, por meio da fé na Tua Palavra, que nós seremos abençoados em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus nos guie, em nome de Jesus, amém? Queridos, já tem alguém aqui com testemunho para dar? Quem está com testemunho para dar? Amém, segura, ó, favor aqui, alguém de vocês, é financeiro, viu, é financeiro, é financeiro, você não tem, oi? É o do pé? Não, eu deixo para o pé, para a quinta, que é o de libertação, testemunho financeiro, você é financeiro? Aqui, irmão, financeiro, vamos ser resumidos, né, para quem... Boa noite, irmão, é, eu estava pedindo agradeço algo, né, que estava demorando para chegar, tá, meu primo de Brasília, é, disse que ia mandar, e eu, mas senhor, cadê? E eu comecei a dizimar a oferta do senhor, né, aumentar mais, que eu dou o dízimo e aumento um pouquinho a oferta, aí depois eu comecei a aumentar mais, voltando, aí de repente, quando foi quarta-feira, chegou o violão que eu queria, meu primo mandou, eu digo, oxe, eu vou ficar com dois, aí o Espírito Santo deu, der a Fabrício, aí fui der a Fabrício. Você me deu um e recebeu outra bênção. Vamos aplaudir a Jesus. Quem mais? Quem já pode falar, irmã Patrícia? Vamos falar, gente, vamos falar o que Deus está fazendo por meio das nossas orações. Eu não levantei, e ele disse, Patrícia, amém, glória a Deus. É porque eu vi um sorriso no seu rosto, aí eu disse, é ela. Deus está falando só no olhar, né, amém, é verdade. Quando iniciou essa campanha, como a maioria, ele não está trabalhando na profissão que ele trabalha, que eu já falei aqui na igreja, mas é bênção, né, e hoje foi o oito dias, assim, eu pedi ao senhor, né, porque às vezes a gente fica um pouco preocupado, mas Deus é quem cuida da gente. E eu disse, ô senhor, não deixa faltar trabalho para a Mauri. Quando foi no outro dia, aí Deus, toda semana, está enviando pessoas para chamar ele para trabalhar. E ele, toda semana, Pastor Roberto, dois dias por semana, ele está trabalhando. Hoje, alguém já chamou ele para ele trabalhar, glória a Deus. Ele tinha uma algaroba lá no sítio, e eu pedi para Deus, Deus, mostra um comprador para ele vender. Quando foi ontem, o homem já chegou lá em casa para comprar. Aí ele pegou o envelopinho, né, do propósito. Do propósito. É, para cumprir, né. Aí eu disse, tu pegou esse envelope? Minha fé estava muito pequena. Ele disse, peguei pela fé, porque Deus vai me abençoar e eu vou cumprir, eu vou abençoar a obra. Amém. Deus aplauda, Jesus. Toda semana, vamos contar. O que Deus já estiver fazendo, vamos contar, tá bom? Tem mais alguém? Pode compartilhar alguma coisa. Né, financeiramente. Né, o que Deus vem fazendo, as bênçãos recebeu, as multiplicações. Tem, Jéssica? Jéssica? Não vamos guardar, não. Vamos guardar, não. Morgana também tem? Tem? Assim, né. Tem, Morgana. Bênção financeira, né. Então, Deus está multiplicando suas vendas. Amém, né. A gente sempre tem, né, um testemunho de fé para contar. Então, dentro da área financeira, eu posso dizer que Deus, Ele sempre vem me abençoando. E não só financeiramente, porque quando se fala em área financeira, o pessoal acha que prosperar é você enricar do dia para a noite. E não é isso. É a provisão de Deus estar sobre você. Ou seja, muitas vezes eu estou precisando de algo e às vezes eu nem oro pedindo ao Senhor, mas às vezes eu estou precisando disso esse mês. Antes de eu orar ao Senhor Jesus, a provisão, ela chega. E ela vem até as minhas mãos. E sempre que lança-se propósitos, eu sempre gosto de pegar o propósito pela fé. Então, sempre quando acaba um propósito, eu sempre pego. Lanço outro, eu pego pela fé. Às vezes o dinheiro não está na mão, mas a fé, ela não significa que já esteja na sua mão. Ela significa que você tem que crer naquilo que você não vê. E quando eu pego pela fé, Deus Ele suple. E também, esse mês eu passei a trabalhar mais do que eu já trabalhava. Porque eu sou contratada para trabalhar meio período. Esse mês, agora daqui para janeiro, eu estou trabalhando em um período completo. Então, isso é bênção financeira também. Porque em vez de eu receber o salário X, eu vou receber duplificado esse mês. Amém. Um aplauso de Jesus. Mais? Tem mais alguém? Ali, ó, Nona, Eroni, Tem, Morgana, Glória a Deus. Eu comecei a trabalhar com o bolo salgado, só que eu tinha medo de avisar as pessoas. E aí eu postei na internet. E depois começou a aparecer a encomenda. De lá para cá, vem aparecendo a encomenda direto. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aqui, ó. É que eu fui receber meu dinheiro e quando eu cheguei lá, eu tinha 40 reais a mais. Eu digo, ó, Glória. Glória a Deus, sabe? Dá pra o dia, Senhor. Mais alguém? Tem mais alguém? Tem, só eu. Foi, fala. Boa noite, irmãos. Eu... É meio engraçado, né? Nego tava apoiando um terreno, né? E aí a primeira coisa que ele fez foi tentar trocar esse terreno em uma moto. E os familiares das pessoas não quiseram. E eu nem coloquei, assim, no propósito. Eu falei, olha, Deus, o que o Senhor quer nos abençoar, então que seja feita a Tua vontade. Quando foi nessa semana, o menino chegou lá em casa, ele já tinha recebido uma oferta de um valor, né? Nesse terreno e não deu. E chegou lá em casa e disse, nego, eu vim trocar na Tua moto. Aí, nego, tá, mas aí eu vou ficar sem moto. Ele disse, não. Eu troco o terreno numa moto, um terreno ótimo, muito amplo. E ainda eu deixo a moto contigo pra Tu ficar fazendo Tuas entregas, daí Tu compra a outra. Então foi mais uma bênção que Deus nos deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Então são os testemunhos do que Deus já vem fazendo. É por meio desse propósito que a retar, que é um propósito financeiro. Tá bom? Vamos dar continuidade. Você vai abrir aí, 2 Coríntios, capítulo 9. Nós estamos aprendendo, irmão, a usar a fé na palavra de Deus. Amém? Aprendendo a usar a fé na palavra de Deus. Glória a Deus. Deixe aberto aí, 2 Coríntios, capítulo 9. Antes de a gente ir para a 2 Coríntios, capítulo 9, vá para Hebreus, capítulo 11. Vou ter trazido meu tablet, rapaz, eu esqueci, ó. Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Amém? Não é pecado, lembre disso, não é pecado usar a fé na palavra pra você ser abençoado. Não, viu, irmão, não, viu, irmão? Não é pecado. É por isso que esse propósito, nós estamos aprendendo a ter um equilíbrio. Um equilíbrio espiritual. Um equilíbrio onde a gente vai aprender a ser um semeador. A gente vai aprender a ser fiel com Deus, não é? E vamos usar a nossa fé na palavra do Senhor. E quando a gente começar a ser abençoado, materialmente também, espiritualmente acima de tudo e materialmente, quando a gente começar a ser abençoado, não vai mudar a nossa característica. Não vai, porque a gente vai aprender, na palavra de Deus, a permanecermos as mesmas pessoas, com dinheiro ou sem dinheiro. Tá bom? Com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos permanecer as mesmas pessoas. Não, vamos ser melhores. Porque nós vamos aumentar nossos ganhos, nossas rendas, mas vamos aumentar nossa generosidade. Se cumprindo aquela palavra do Senhor, mais bem-aventurado é dado que receber. Diga, eu sou uma fonte doadora, em nome de Jesus. Diga, Senhor, pode mandar para mim, que eu vou compartilhar. Amém? O versículo 6 de Hebreus, capítulo 11, é a Bíblia que diz, viu? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que eu busco. Primeiro ponto, vamos analisar, sem fé é o quê? Impossível, impossível nós agradar a Deus se não for por meio da fé. Amém? E agradar a Deus por meio da fé e crer que ele existe, vamos analisar, crer que ele existe e que ele é o quê? Que é galardoador, Tiago? Abençoador, recompensador, amém? Recompensador, amém? Você vai ser... Você vai ser aquilo que você crer, amém? Você vai ter aquilo que você crer, amém? Porque se na sua limitação da sua mente, do seu raciocínio e do seu coração, você é uma pessoa que tudo o que faz dá errado, que as coisas é difícil. Se você for anunciar uma venda de um produto, de um troço, no seu raciocínio, na sua mente, no seu coração, você já está imaginando que vai demorar a vender. Você é o que você crer. Vai demorar a vender se você crer, dessa forma. Mas se você crer que Deus existe e que ele é recompensador dos que o buscam, aí as coisas serão diferentes. Quem crê que Deus é recompensador? Amém? Então, eu tenho uma aliança com Deus, eu ando com Deus, eu cumpro a aliança com Deus e Deus cumpre a sua aliança comigo. Amém? Diga assim, eu cumpro a minha aliança com Deus, eu tenho um casamento com Deus. Você tem que ter um casamento com Deus. Um casamento, né, de quê? De fidelidade. Você é fiel com Deus e Deus é fiel com você. Amém? Você é fiel. Você pode entrar. Escuta, você pode entrar na presença de Deus e fazer uma oração a respeito de algo, crendo no seu coração e confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque você tem aliança com Ele. Você não está se prostituindo. A não ser que você esteja se prostituindo. Quando eu digo se prostituir, não é só se prostituir tendo relação, não. Eu digo se prostituir em pecado. Em pecados. Você não está tendo um bom relacionamento com Deus. Você vive uma vida não boa relacionamento com Deus, de bom relacionamento, de honra, de fazer o que Ele te pede. Então você está se prostituindo. No seu casamento com Deus, você está se prostituindo. Que autoridade você tem na sua oração para orar? Que autoridade? Que autoridade? Imagine comigo. Jesus tinha um bom relacionamento com Deus. No momento que Jesus precisava, Ele orou ao Pai e a água se transformou em vinho. Amém? No momento que Ele precisava, com poucos pães e poucos peixes, Ele orou dando graça e houve multiplicação. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Então, o que é que vai ser impossível para mim e para você? Se Jesus disse que as obras que Ele fez, eu posso fazer. Amém? Diga, se eu tenho comércio, se eu tiver um comércio, meu comércio, ele vai sim prosperar. Ele vai ser bem sucedido. Amém? O que eu faço, faço vai ser bem sucedido. O que eu fizer, se a sua profissão for cortar cabelo, cadê, Denise? Você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. Você tem que ser. Tem que ser. Você tem que crer. Você tem que decidir acreditar. Jesus creu que a água se transformar em vinho para suprir aquela necessidade. E você está crendo em Deus que o milagre vai acontecer para suprir a sua necessidade. E Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus de coisas grandes. Amém? E as coisas grandes que Deus vai nos abençoar, não é para nós sermos soberbos. Não é para a gente ser orgulhosos. Não é para satisfazer o meu ego. É para me suprir do que eu preciso. É para eu ter uma vida boa. É para você ter uma vida boa. Porque a Bíblia diz que Deus quer dar o melhor da terra para os seus filhos. Ele nos escolheu para dar, para a gente comer o melhor da terra. Mas, não é o propósito somente em nós. Mas o propósito de uma visão de reino. Amém? De doador. De uma pessoa que abençoa o necessitado. De uma pessoa que abençoa e investe no reino de Deus. Seja ousado. Comece a investir no reino de Deus. Você que tem um chamado financeiro, um chamado de comércio, seja o que for, uma área, um setor profissional ser, seja ousado com a obra de Deus. Seja ousado. Honre a sua aliança com Deus. Que Deus honrará a aliança dele com você. Amém? Honre a sua aliança com Deus. Diga para você, irmão. Honre a sua aliança com Deus. E Deus honrará a aliança dele com você. Amém? Porque a própria Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que têm fé nele. E crê que ele é abençoador. Eu creio, diga, eu creio. Eu tenho fé, que Deus me abençoa. Em tudo que eu fizer, eu serei abençoado. Satanás não vai resistir. Satanás não pode impedir de eu ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Levante a mão e dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro passo que a gente entendeu hoje, sem fé, lembre-se, sem fé é impossível. Eu tenho um relacionamento com Deus. Amém? Prestar atenção. Diga comigo, eu tenho um relacionamento com Deus. Onde eu vou procurar honrar o meu relacionamento com Ele. Amém? Se eu honrar o meu relacionamento com Deus, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de nada. Você está honrando o seu compromisso com Ele. Você está sendo fiel com Ele. Você não se prostituta. Você tem fidelidade com Ele. Então, para que você vai ter medo? Se você tem um casamento com Deus, tem um bom relacionamento com Deus, quando você abrir a sua boca para falar, Ele vai honrar você, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nessa palavra? Amém. Agora volte, lá para Coríntios capítulo 9. Amém? Vamos usar a inteligência. Vamos usar a nossa fé naquilo que a Bíblia diz. Vamos ser racionais. Vamos pensar. Não vamos ser pessoas emotivas. Emotivas. Amém? Não vamos ser pessoas emotivas. Vamos ser pessoas racionais. O que é pessoas racionais? São pessoas que raciocinam. Que raciocinam a palavra. Amém? Amém? Você, a sua vitória está dependendo do quanto você vai crer naquilo que Deus diz em sua palavra. Amém? Eu estou crendo, irmão. Eu estou crendo num novo tempo dentro dessa igreja. Meu coração está ardendo. Eu tenho sofrido muitos ataques infernais. Mas Ele não consegue tirar de mim a certeza que está dentro do meu coração. Não consegue tirar. Eu estou crendo num avanço dessa obra. Eu estou crendo na prosperidade dessa obra. Eu estou crendo na tua prosperidade. Porque a tua prosperidade é a prosperidade dessa obra. Eu estou crendo. Eu tenho fogo dentro do meu coração. Eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza. Eu saí de casa hoje. Eu estou buscando a Deus muito, irmão. Eu estou buscando muito. Eu saí de casa hoje. E o Espírito Santo disse para mim. Olha, vai chegar momento dentro da igreja. Vai chegar momento. E é logo. Está chegando já. Porque isso já acontece de vez em quando. Mas eu vou chegar aqui. E eu vou discernir só olhando a atuação do maligno. Só olhando. Eu discerno na hora. Discerno na hora e vou ordenar. E Ele vai cair por terra. Só olhando. Só olhando. Vocês estão entendendo? Amém? Diga glória a Deus. Então, Deus. Você tem esse relacionamento. Eu estou com esse relacionamento com Deus. Eu vou vencer. Irmão, nós estamos focando nessa área financeira. Mas a sua fé não é só para essa área. Entenda isso. A sua fé, irmão, é para tudo. Quando Deus disse a Josué. Josué, não temas. Não temas. Porque eu sou contigo. O que pode atrapalhar você. É o medo. O medo pode atrapalhar você. Por isso que Deus disse a Josué. Não temas, Josué. Que eu sou contigo. Se você. E Deus repetia. Deus dizia a Josué. Coragem, Josué. Coragem, Josué. Sabe por quê? Porque Moisés tinha morrido. Moisés tinha morrido. E Moisés estava muito, na época, com multidões de pessoas para arrebanhar. Uma responsabilidade grande. Moisés de idade. Deus recorre Moisés. E a... O cajado passa para Josué. E eu tenho certeza que Josué se assustou. Porque a responsabilidade era grande, meu filho. A responsabilidade era grande. E foi necessário. Deus dizia a Josué. Josué, não temas, Josué. Não temas que eu sou contigo, Josué. Não temas. Não fica amedrontado, Josué. Eu sou contigo. Você está entendendo isso aqui? E aqui ele despertou, Josué. Amém? Por quê? Porque se eu tiver a fé em Deus. E a fé racional. Crendo no que ele diz, meu filho. Nada pode deter você. O inferno não pode deter você. Satanás não pode deter você. Não tem barreira que possa deter você. Porque não é somente a sua mentalidade. É a sua crença naquilo que a Bíblia diz. Amém? Diga eu. Tenho um relacionamento com Deus. De fidelidade. Eu tenho uma aliança com meu Deus. De fidelidade. Olha para você, irmão. E diga no meio dessa aliança. O diabo vai vir frequentemente. Para tentar fazer você se prostituir na aliança. Quebrar a aliança. Não ceda. Não ceda. Balança teu irmão aí. Diga. Não ceda a aliança que você tem com Deus. Não ceda. Amém? O último demônio que eu expulsei em São Vicente. Foi interessante. Porque eu não sei se eu contei esse texto. Quando eu... Eu acho que eu não contei não. Quando eu me deparei com ele. Ele na minha frente. Ele com muita raiva de mim. Muita raiva da igreja. Muita ódio. Muito ódio. Eu olhava para ele. Ele com o olho fechado. E eu tive uma experiência muito tremenda. Porque quando eu olhei para ele assim. Ele com raiva. Aí ele disse. Eu queria me pegar. Me bater. Queria fazer. Queria me matar. Mas ele... Eu disse. Mas eu não consigo. Ele não levantava a mão. Eu não consigo. E eu vi aquele ódio dele. E eu disse assim. Eu disse assim. Abra seus olhos. E... E a pessoa abriu os olhos. E ficou assim. E olhava dentro de mim assim. Na hora que ele bateu. Um temor assim. Na hora que ele olhou assim. Eu disse. Pronto. Agora? Ele olhou assim. Quando ele olhou assim para mim. E eu olhei assim. O Espírito Santo. E eu... Eu estava firmado. Firmado de que pastor? Uma palavra. Diga glória a Deus. Não há força de braço. Não há... Não há nada não. Meu filho. Se eu tenho uma aliança com Deus. Se você tem uma aliança com Deus. E tem convicção do... Daquilo que a Bíblia diz. Não há nada. O cara pode chegar com um revólver em cima de você. Ou a mão dele fica dura paralisada. Ou a mão dele fica dura paralisada. Ou ele tenta atirar e não consegue. Porque você tem... Não há nada. 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 Se você colocar o seu coração nos princípios da palavra. Amém? E ter aliança. Não é só colocar... Se você... Se você coloca o seu coração aqui. Você também tem aliança com Deus. Você não tem medo de ser diziquista. Você não tem medo de dar oferta. Você não tem medo de pegar propósito quando é lançado. Porque isso é fé, rapaz. Isso é fé. Você... Você está crendo naquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus. E eu de frente com ele assim. Ele abre os olhos. Ele brabo lá. Querem partir para cima. E os anjos segurando ele lá. Graças a Deus pelos anjos. E eu disse de repente. Eu disse. Você quer brigar comigo? Ele disse. Quero. Aí ele disse. Se prepara. Ele se preparou para brigar comigo lá. Se prepara em nome de Jesus. Eu me preparei. Ele se preparou lá. E todo mundo assustado assim. Eu diguei em nome de Jesus. Fogo. Pá. No chão. Levanta a mão e dá a glória a Deus. Amém. Então nós estamos aprendendo hoje. A colocar nosso coração. Nossa convicção. Naquilo que a palavra de Deus diz. Olha para seu irmão e diga assim. O diabo vai ter muito ódio dessa obra. Vai ter não. Ele já tem. Ele já tem muito ódio dessa obra. Ele tem. Sabe por quê? Porque você está sendo injetado. Com uma palavra poderosa querido. Existe algo de Deus. Entrando dentro de você rapaz. Algo de Deus. Que vai mudar essa cidade. As portas de Satanás. Do inferno. Não vai prevalecer. Contra essa obra. Nem contra a tua vida. Eu profetizo. Levante a mão. Nem contra a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Jesus. Amém. Aí agora presta atenção. É a nossa convicção. Amém. Agora existe um detalhe. Existe um detalhe. A nossa motivação do nosso coração. Não vai dar tempo de eu dar tudo. Você está aberto a 2 Coríntios capítulo 9? Preste atenção. Vamos ler logo o versículo 10. Eu tenho uma aliança, né? Com Deus. Você tem uma aliança. Você tem essa aliança com Deus. Amém. Versículo 10. Capítulo 9. 2 Coríntios. Versículo 10. Diz assim a Bíblia. Analise. Observe. Porque quem escreveu essa escritura. Foi o apóstolo Paulo. Usado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Amém. E ela não pode mentir. Se tem uma coisa que não pode mentir. É a palavra de Deus. Não pode. Se não funcionar na sua vida. É porque você não está crendo ou com o seu coração. Amém. Ou você não está com a aliança com Deus. Não está honrando o seu casamento. Amém. Então vamos lá. Versículo 10. Ora. Não se constrange não, viu? Porque é a Bíblia que está dizendo. Aquele que dá a semente ao que semeia. E pão para comer. Também multiplicará a vossa. Sementeira. Não era esse texto. Que eu ia ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Viu? Só um minutinho. Versículo 6. Depois nós vamos para isso. Versículo 6. E digo isto. Que o que semeia pouco. Pouco também se fará. Amém. O que está dizendo isso aí? É a palavra? O que semeia pouco. Pouco se fará. Todo mundo sabe o que é semente, né? E o que semeia em abundância. Abundância. Em abundância. Se fará. Isso é o que? Coragem. Fé. Se você tem fé. Você tem coragem. Agora existem alguns princípios. Vamos entender. Vamos entender. É? Por que o pastor está falando sobre isso? Porque o propósito é financeiro. Eu quero que você seja abençoado. Porque você sendo abençoado, a obra também é abençoada. Está bem? Amém? Eu não quero deixar você aqui, uma pessoa que seja ambiciosa. Jamais. Por isso que Deus está me dando sabedoria. Para eu saber ensinar esses princípios. Amém? Então vamos lá. O capítulo anterior diz que. Que semeia pouco. Pouco se fará. E o que semeia abundância. Abundância se fará. Entenda bem. Escuta aqui. O cara tem pouco. O cara tem pouco. E semeia pouco porque tem pouco. Não significou que ele semeou pouco. Você está entendendo isso aqui? A pobre viúva tinha duas moedas. Ela deu só duas moedas. O valor era pequeno. Entendeu? Era pequeno. Mas a atitude do coração era grande. Por que a atitude do coração era grande? Porque primeiro ela só tinha duas. E deu tudo o que tinha. Quem está entendendo? Então não importa. Se você tem muito. Ou se você tem pouco. Porque talvez tenha pessoas que tenham muito. E você tenha pouco. Mas a atitude do seu coração tem sido melhor do que quem tem tido muito. Porque você tem honrado a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Você está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Deus está te ensinando, viu? Deus está te ensinando a você ser abençoado. Amém? Então vamos lá. Né? Em abundância, abundância seifará. Né? Aí diz assim, ó. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Coração. Seu coração. Segura aí, olha pra cá. Né? Primeiro. Primeiro. Deus faz um desafio. Quem dá muito, recebe muito. Pega essa revelação pra você. Amém? Segundo, ele diz assim. Contribua segundo o seu coração. Eu fui meditar e buscar a Deus sobre isso. Quer contribuir segundo o seu coração? É segundo as intenções do seu coração. Amém? Segundo, aquilo que você crê. Se eu recebo uma palavra dessa hoje. E algo desperta dentro de mim. E eu passo a ter alegria no coração. E convicção. E certeza. E eu pela fé. Eu vou obedecer a voz do Espírito Santo. E contribuir pela fé. Tá entendendo? Com alegria no coração. As convicções e as motivações estão. Corretas. Amém? Quem tá entendendo? Mas se eu contribuir. Como diz a Bíblia aqui, olha. Cada um contribui segundo o propósito no seu. Não com tristeza. Ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Que tipo de alegria? Não é alegria. Você tem que sentir a alegria na alma não. Porque na alma você nunca vai sentir. Amém? Quando foi pra eu levar meu dízimo, a primeira vez. Que foi um valor alto. Na época que eu tinha comércio. Minhas emoções estavam abaladas. Eu tava abalado. Mas o meu coração tinha alegria. Quem tá entendendo a revelação? Quando eu levei o meu dízimo, eu me lembro que eu vinha andando na calçada assim, né? Eu parecia um molequinho. Eu dei vontade de vir ali. Igual aquele molequinho que anda ali. Dá glória a Deus. Porque havia uma alegria e uma convicção dentro do meu coração. E eu fui abençoado tremendamente. Amém? Tá entendendo? A convicção, a alegria do coração. Pra eu poder contribuir. Porque até pra eu ser dizimista e ser ofertante. Está relacionado com um propósito, viu? Eu tenho que despertar. Eu tenho que ter essa certeza no meu interior. E essa alegria. Lembre disso. Não é nas emoções não. Na alma não. Sua alma nunca vai querer dar. Isso é inegociável. Sua carne nunca vai querer dar. Mas pode ter certeza. Quando você dá, você sente. Eu acho que você já passou por isso. Senta aquela alegria no seu coração. É assim? O que acontece? Amém? E dito isto, né? Versículo 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração. É o nível que você tem a certeza que você crê e tem a alegria. Não com tristeza ou por necessidade. Que é por necessidade. Eu estou dando. Eu estou dando com interesse. Justamente. Quem foi que disse? Uma lodinha. Estou dando por interesse. Amém? Claro que a gente tem que discernir. Eu falei de culto racional. Discernir. Se eu tomo a ceia. A Bíblia diz que eu não posso tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Saber o porquê eu estou tomando. Para que serve. Qual o objetivo. Amém? Então, a mesma coisa. É oferta. Eu tenho que discernir. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo com a minha oferta. Sua oferta não é uma coisa qualquer não, irmão. Quem está lembrado da viúvinha, olha. Duas moedinhas, olha. Plim, plim. Mas a Bíblia diz que Jesus observou. Sua oferta, ela é preciosa diante de Deus. O seu dízimo é precioso. Você tem que discernir. Discernir. O que é discernir? Você tem que saber qual o objetivo. Primeiro, o objetivo. Digo comigo, o reino de Deus. E a multiplicação dele. Amém? Segundo, eu serei abençoado por eu abençoar a obra de Deus. Ou ofertar na vida de alguém. Ou dar aos pobres. Amém? Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada é dar de receber. A Bíblia diz que é dando o que se recebe. Amém? Então eu estou discernindo o meu dízimo e a minha oferta. Eu vou trazer a oferta no altar. Eu vou colocar. Então eu estou colocando o meu sangue. Eu estou depositando também a parte da minha vida. Seu dízimo, sua oferta é parte da sua vida. Porque gastou suor. Suor é sangue. Você está dando sangue. É aliança. Você está honrando a sua aliança. Você está discernindo. Você não pode ter avareza. Mas você discerne. Reino e também multiplicação para a minha vida. Diga comigo, levante a mão. Reino e multiplicação para a minha vida. Estou dando condicionimento. Não é só eu chegar ali. Botar meu dízimo. Jogar a minha oferta. Eu já dei. Está bom. Não. Seu dízimo e sua oferta. São preciosos aos olhos de Deus. Você pode até botar o seu dízimo e sua oferta. E dizer assim. Eu estou mexendo com o inferno. O Espírito Santo que me inspirou agora. Eu estou mexendo com o inferno. Eu vou estar mandando um glória a Deus. Bem alto aí. Estou discernindo. Isso é racionalidade. Irmão, eu estou buscando a Deus. Deus está me abrindo o entendimento. Satanás não tem. Está com medo de crente. Vai, vai me pegar, Satanás. Do outro dia do outro. Sai, se isso é o Elan, não. Isso não amedronta o diabo, não, irmão. Gritos, euforia. Não amedronta Satanás. Sabe o que é que é amedronta Satanás? Seu entendimento racional na palavra. Seu entendimento racional que desceu para o seu coração. Isso vai incomodar o inferno. Você está entendendo isso aqui? Antigamente, quando eu ia expulsar um demônio, ou pregar, ou fazia alguma coisa, irmão, eu fazia porque eu via meu pastor fazendo. Eu tentava brigar com o diabo, porque eu via meu pastor brigando. Mas não era porque eu tinha entendimento da palavra. Meu Deus do céu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha para você, irmão, sorrindo aí. Diga, você não sabe o que Deus está fazendo contigo. Você não sabe. Ele não sabe o que Deus... Eu vejo no meu espírito Deus mexendo dentro de você. Nas suas entranhas. No seu espírito. Lá no seu interior Deus está mexendo com você. Assim como ele mexeu comigo. Olha para você, irmão, profetiza para ele. Diga, não é brincadeira. Não é brincadeira. A palavra diz, maiores coisas eu farei. Ou você fará do que a mim. Do que eu. Jesus disse. Oi? Vou repetir. Maiores coisas Jesus disse. Você fará. Eu não sei se pode dizer do que eu. É certo? É. É. Que Jesus disse ao discípulo. Maiores coisas você fará. Que crê em mim. Maiores coisas você fará. Justamente. É a palavra. Amém. Quando alguém estiver enfermo e doente você pensar em ligar para mim não ligue não. Vá lá e detone com a enfermidade. Você mesmo. Vá lá e diga eu aprendi pela inspiração que Deus deu ao meu pastor. Bota a mão lá na enfermidade e detone com ela. acabe com ela no nome de Jesus. Entendeu? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sei que a luta vai ser grande no seu intelecto. para você duvidar e não crer. Mas escuta uma coisa. Comece a genjuar. Comece a genjuar e vença a sua carne. A incredulidade está dentro da sua carne. A dúvida está dentro da sua carne. não está no seu espírito. Quando eu comecei a genjuar como o Espírito Santo estava me guiando eu vi isso faz poucos dias viu eu vim observar o quanto eu era carnal ainda. Vai rasgar a sua carne no jejum. você vê quando passa o dia assim que você lutou 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 você começa a vir meu Deus como eu era carnal. Entendeu? Amém? Contribua segundo o seu coração não com tristeza não por necessidade porque Deus ama quem dá com alegria. não tem tanta coisa boa para eu falar aqui mas eu vou ficar por aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Vem à frente agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pega o violão ali dígito. meu coração vai glória a Deus venha mais para frente irmão não estou dando choque ainda não glória a Deus já não vivo eu amém? Quem está discernindo a oferta? Quem está discernindo a oferta e disso? Você está aprendendo irmão quem está aprendendo vem mais para cá feche seus olhos feche seus olhos feche seus olhos vem mais para cá vai filmar aí filma então estenda a sua mão vamos vamos ofertar também agora nossa adoração a Deus vamos ofertar nossa adoração meu coração está ligado ao teu já não vivo eu mas Cristo vive em mim meu coração meu coração está ligado ao teu já não vivo eu mas Cristo vive em mim meu coração está ligado ao teu já não vivo eu mas Cristo vive em mim meu coração está ligado ao teu o calabre é já não vivo eu fica a mão levantada e calabre rassuribicaz e caliamando precariastocoborrosa e ricamangos magástia depracia ramando furrobarraça é barraço ricamando flastia que ocamando faz embriandara rassuribri embriombromba rassuribri oh aleluia oh aleluia oh meu Deus essa unção despedaça meu Deus a escravidão maligna meu Deus despedaça meu Deus em nome de Jesus eu neutralizo qualquer intento do inferno contra essa vida contra essa alma contra essa igreja contra espírito devorador eu neutralizo você em nome de Jesus eu reivindico agora fica atento com os olhos fechados eu estou reivindicando agora reivindicar é buscar os seus direitos buscar os seus direitos não é com Deus é com a palavra dele e contra o maligno eu reivindico agora eu chamo a existência não me ignore eu chamo a existência da prosperidade de Deus sobre essa igreja sobre essa igreja eu chamo a existência em nome de Jesus eu barro agora os intentos de Satanás contra a sua vida eu barro eu barro eu declaro prospere 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 seja abençoado seja abençoado seja abençoada prospere eu digo ao maligno tira a sua pata imunda Satanás tira a sua pata imunda em nome de Jesus no nome de Jesus Cristo no nome poderoso no nome poderoso No nome poderoso de Jesus No nome poderoso Fica aqui atrás de Raquel Daniel Fica atrás de Raquel aí Você vai sentir uma eletricidade Como tu nunca sentisse na tua vida Abra os olhos e olha pra mim aqui Olha pra mim Tu vai sentir uma eletricidade no teu corpo De poder e de glória Que tu nunca sentisse na tua vida Quando eu tocar na tua cabeça Fecha os olhos Você crê? Fecha os olhos Fecha os olhos Surra, barraça Quebre ação Fogo No Espírito Santo Fecha os olhos Ela quer Tira o óculos Fica ali perto dela Fica ali atrás dela Fecha os olhos Olhe pra mim Logo pra mim A mesma coisa que ela sentiu Você crê Você sabe que o poder de Deus É real Essa eletricidade de glória Pra te abençoar Vai transpassar teu corpo Tu alma e teu espírito Fecha os olhos agora Quando eu tocar em você Rabarraça 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 E que mande os Tarras Em nome de Jesus O fogo de Deus Fogo, fogo, fogo Fogo Rabarraça Rabarraça Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fica aqui perto de Morgana Faça aí Noel Por favor Fica aqui Em nome de Jesus Eu estou liberando um sonho Eu estou liberando um sonho Para a tua vida Abra os olhos aí Estou liberando um sonho Para a tua vida No nome de Jesus Foi Deus que mandou Se você prosperar Você vai prosperar mais A bênção vai começar A vir dobrada Dobrada Sobre a tua vida Dobrada Vai começar A multiplicar Essa unção Que vai cair em ti Agora Vai atrair Dentro de poucos dias Muitas pessoas Vão te perguntar Sobre os teus negócios Muitas pessoas Para confirmar Essa unção E essa palavra Feche os seus olhos Em nome de Jesus Pelo fogo do Espírito Quando eu tocar em você Descerá como nunca Desceu antes Um poder de glória E fogo do Espírito E um unção Para abençoar e prosperar Receba Fica ali atrás Da irmã Patrícia Fica atrás da irmã Patrícia A mesma coisa Acontece hoje com a tua vida Porque Deus diz Eu não sei o que ele está dizendo Mas quem mandou eu Lembra-te do teu compromisso comigo A mesma unção vem sobre ti agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quebra a mão Só fecha os olhos Levanta a mão Levanta a mão Diga assim Meu coração Está ligado ao teu Já não vivo eu Escuta aqui ó Pode ficar com o olho fechado E escuta o que eu vou falar Quinta-feira eu vou estar aqui Nesse altar Quinta-feira Quinta-feira A Bíblia diz que nós não devemos falar Mas como eu estou falando Não é para me exaltar Eu estou falando Para despertar a sua fé Não é para me exaltar Lembre disso É para despertar a sua fé Então eu posso falar Se eu estivesse falando Para me exaltar Achando que era por causa disso Que alguma coisa ia acontecer Eu estava errado Mas como eu estou falando Não é para me exaltar Mas é para despertar a sua fé Eu vou falar Quinta-feira você pode vir aqui Eu vou desafiar o inferno Eu vou desafiar qualquer tipo de doença Qualquer maldição Eu vou vir aqui sem botar Uma tapioca na boca Nada Eu vou vir para o culto Sem O dia todo Só a base de líquido Só a base de líquido A Bíblia diz que quando jejuar Não precisa dizer Eu sei disso Mas quando o Senhor Deu essa orientação Foi porque os fariseus Queriam se apresentar Eu não estou querendo me apresentar As intenções dele eram erradas Estou falando com intenções erradas A minha intenção É abençoar você Para que eu fique sensível Ao Espírito de Deus Para abençoar a sua vida Para que eu fique sensível Ao Espírito de Deus Para abençoar a sua vida Feche seus olhos E levante a mão Canta comigo assim Meu coração está Está ligado ao seu Já Já não vivo eu Cristo Mais forte Meu coração Está Já não vivo Já não vivo eu Meu coração Meu coração Está ligado ao seu Já não vivo eu Amém? Eita Jesus Ajuda aqui David Amém? Escuta Isso aqui é o nosso papel do propósito Viu? Ô misericórdia Segura aí Segura tudo aí Por favor Esse é o nosso propósito Se você já levou Já foi abençoado Você já trouxe Abençoou E já viu o resultado Quiser levar o outro Pode levar Use sua fé Esse propósito Vai durar vários dias Você pode levar tranquilo Oi? Sim Vamos consagrar as crianças Traga logo as crianças aí Viu? Se você quiser levar Eu já trouxe pastor Mas não é isso o propósito Seja desafiador Leve Traga a pessoa E sua oferta Seja fiel Amém? Separe seu diz Mas você trouxe sua oferta Coloca aqui por favor Irmão Eu estou já finalizando Em nome de Jesus E aí Raquel Você sentiu um choque? Como foi? Oi? A pena até a conta do O que aconteceu? Choque E os olhos do pastor Eu ouvi fogo E o que? Fogo Meus olhos? Sim E na mão do pastor Eu estava fogo Fogo ardente Do Espírito Santo Focou em você? Focou Estava esperando E deu? Estava pedindo a Deus O som multiplicado Glória a Deus Amém? Traga sua oferta Seu diz Criança que vão ser consagradas Venha para o altar Aqui por favor Tá bom Já não vivo Estenda a mão para essas crianças Aqui irmão Estava pedindo a Deus Estava pedindo a Deus Amém. Amém. Pode saudar o seu irmão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Meu coração está ligado ao Teu.